Em 1918, nós tivemos a tal gripe esmaiola. Não tinha vacina, não se identificava direito a causa, e no entanto, ela teve um tempo, matou muita gente, mas um tempo mais curto. Aqui no Brasil, por exemplo, foram três, quatro meses, acabou. Isso, isso. Por quê? Ah, Maria, essa é uma pergunta muito interessante. Você vê que a capacidade que tem um vírus de realmente se disseminar, ele produz o que a gente chama de imunidade natural. O nosso sistema imune é muito inteligente, tem um sistema que se chama nativo, imunidade inata, onde você tem proteínas específicas, que reconhecem aquilo que entra no seu organismo. Mas para você desenvolver a imunidade, é preciso que esse, quando o vírus entrou, 24 horas depois, o Mavis, essas proteínas específicas, reconheçam e levam para o sistema imunológico que faz a imunidade com anticorpos e com células. O vírus da influência, o nosso Mavis reconhecia ele. Esse vírus, coronavírus, ele engana o Mavis. Aí leva duas, três semanas para poder você conseguir. Aí leva o ciclo da doença e é fácil de entender. Muita gente que pegou o coronavírus, não fez nada e ficou bom. Por quê? Porque ele escapou desse reconhecimento. Nós estamos trabalhando agora, eu estou trabalhando, acabei de chegar de Seattle, agora eu estou trabalhando com algo que será realmente revolucionário também, que se chama RIGAI. É um receptor específico que faz com que esse Mavis volte a ver. Então, nós vamos poder ter esse RIGAI num spray. E aí a pessoa deu positivo, você bota o spray na narina e ele deixa de contaminar. Mas não é aquele spray de Israel, não. Não, não. É muito semelhante, é um semelhante, mas não com aquela característica dele. Não, esse é da universidade. Esse Michael Gale, que é o indivíduo que descobriu isso junto com o Steve Reed, lá do nosso grupo em Seattle, ele deve ganhar o prêmio Nobel com isso. Aí, agora a HDT, que é a companhia que nós fizemos a parceria com o Cimatec, vai produzir esse RIGAI, nós vamos fazer isso aqui no Cimatec. Aí a gente vai, em vez de fazer outras coisas, bota o cheirinho de RIGAI e pronto, e não pega o vírus. Mas então, respondendo a você, é isso. O coronavírus, diferente de todos os outros vírus, escapou. Mas agora, com o Ômicron, ele fez isso. Agora, me explique outra coisa. O Ômicron. E as outras cepas desapareceram, se transformaram no Ômicron? Não, a vacina teve um papel fundamental. As vacinas de RNA, elas dão 99% contra as 5 variantes, alfa, beta, gama, delta, faz isso. Então, a imunidade diminuiu a população susceptível, aqueles que podem ser. Tem muita gente ainda que não tomou a vacina, por isso que às vezes você tem um caso ou outro. Mas olha, o número de pessoas hospitalizadas por causa de pneumonia, com o coronavírus, caiu. Não tem mais. Eu não tenho dúvida que essa doença, ela está com os dias contados, não chega ao junho, nós já não teremos. Teremos um caso ou outro. Aí o que quer dizer isso? Vamos ficar endêmico. Por que endêmico? Porque o vírus continua circulando. Sim. Mas as pessoas têm imunidade.